Estamos de volta! Confio a vida ao vivo pra todo o Brasil A gente te mostra feliz e alérgica Sendo mais ou menos assim, ó O que tem a bota Tão descolhada Oi o sereno Calma-lugada O que tem a bota Tão descolhada Oi o sereno Calma-lugada O que tem que o sereno Não, com pouco mais Tão descolhada Mesmo em oito Tão descolhada Jovem à liana Tão descolhada Moi o sot change Peça na liana Prenda te consola Ouviu Um 못 alimento Sinto saudade, sustinho também, Mantenha em casa, eu volto no mês. Sinto saudade, sustinho também, Mantenha em casa, eu volto no mês. Mantenha em casa, eu volto no mês. Mantenha em casa, eu volto no mês.